Eu hoje trago-vos um vídeo de balanço e objetivos para 2019. Já tenho aqui os dois bullet journals, 2018 e 2019. Eu vou pegar primeiro neste e vou ver os objetivos que eu tinha para 2018 e vou envergonhar-me aqui, porque tem que ser. Porque se uma pessoa escreveu os objetivos é para os concretizar e não para andar aqui na corda bamba. Então, os meus objetivos literários, vou começar logo. Eu tinha 11 objetivos literários para 2018 e eu vou começar a ler e envergonhar-me aqui no booktube, porque tem que ser assim, porque senão uma pessoa não concretiza os objetivos que tinha e que alguns passaram por este ano. Eu comecei por dizer que 2018 seria o ano em que eu leria a saga Senhor dos Anéis. Eu comecei, ele ainda está ali, por ler a metade. É a segunda vez que tento ler Senhor dos Anéis, é a segunda vez que paro. Desta vez parei a meio. A primeira vez parei e faltavam 100 páginas. Como diz aquele ditado, à terceira é de vez. Depois, em 2019, eu pretendo ler Senhor dos Anéis. Depois, o segundo objetivo literário de 2018, ler Jan Austen. Não, não li. Não li. Vou admitir. Não li. Não li. Não vou mentir-vos. Depois, começar o projeto Julio Verne. Começar nem comecei. Nem sequer pensei nele. Então, ler Tintin. Li 1, li 2, li 3. Parei. 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 Que vergonha. Depois, desafio Rory Gilmore. Yes, comecei. Tenho a lista de todos os livros que ela leu durante a série. A Gilmore Girls. Tudo graças à Mulher que Ama Livros. Agradeço à Cláudia Simões. Ela tem a lista disponível no seu blog, site agora. Agora, eu imprimi e fui arriscando os livros que tenho e os livros que quero ler. Que tenho e que já li. Por isso, penso que se não me engano, é uma lista bem extensa. Eu não tenho aqui, senão eu mostraria. Eu penso que sejam mais de 150 livros. Penso. Não tenho a certeza. Depois, o... Já não sei em que objetivo lá ia. Ler 50 livros. Este vai ser o terceiro ano em que digo que quero ler 50 livros. No primeiro ano, fiquei nos 47. O ano passado, fiquei nos 27. Por amor de Deus, eu não posso ficar nos 17. Eu tenho que ler mais. Por isso, a Mulher que Ama Livros também decidiu ler 30 minutos por dia. E hoje estou a tentar, tenho lido em tudo o que eu posso, à espera de clientes. Em casa, no carro. No camioneta. Nos centros comerciais. Quando dá, eu abro o livro e começo a ler. Porque tem que ser. Nós temos que puxar mais pela leitura. Temos que nos impulsionar mais para ler. E o ano passado, não li nada. Ai, apostar em clássicos. Eles estão cá em casa. Se comecei a ler, não. E se está aqui algum, não faço ideia. Até está ali o Harry Potter. Ainda nem acabei. Que vergonha. Ir à Feira do Livro e ver o Ricardo Luiz Pereira ou o Afonso Cruz. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Ví o Ricardo Luiz Pereira e falei com o Afonso Cruz. E ainda falei com o João Toro. E fui imensos dias. Porque eu tenho a sorte de trabalhar ao lado do parque Eduardo Sétimo. Conforme fui à Feira do Livro, fui também à Wonderland. Mas por incrível que pareça, na Wonderland eu não consegui ver nada. Não consegui comer nada. Não. Basicamente andei lá às voltas. Quer dizer, comi, comi. Mas as filas são indetermináveis. Enquanto que na Feira do Livro, não sei. E depois, o último objetivo. E isso foi graças a vocês. Nós fizemos um encontro de booktubers. E conheci muitas de vocês. Isto foram os meus objetivos de 2018. Vergonha. Eu não concretizei nada. Eu admito, eu não concretizei nada. Tinha muitos planos. Tinha muitos sonhos. Mas tudo acabou. Quando comecei a focar mais no trabalho. E, amigos, por vezes nós não damos conta que o tempo passa. E eu, quando dei conta que só tinha lido 27 livros em 2018. Estava em Dezembro. E eu disse, como é que eu parei de ler completamente. Perdi a vontade. Perdi. Sabem o cansaço por vezes. Nós pensamos, ah, é chegar à cama. Não. Eu chegava à cama. E adormecia com o livro na cara. Quando acordava de manhã, o livro continuava aqui na cara. E eu não tinha lido nada. Mas pronto. Esperemos que em 2019 seja melhor. Oh, pedimos. Que sim, que seja. E agora vamos a ver objetivos de 2019. Que eu sei que vocês estão ansiosos por saber quais são. Eu tenho que confessar que alguns que estavam naquele bullet journal. Estão neste. Vou procurar a paginazinha. Objetivos literários. Ler 50 livros. Eu escrevi mesmo assim, por amor de Deus, que seja em 2019. Eu estou com vontade. Estou mesmo com vontade de ler os 50 livros. Como podem ver pela minha sítica de cabeceira. Alguns, estes dois são enrostados. Vamos ver. Vamos ver. Depois, não gastar mais do que 150 euros em livros. Eu sei. Vocês estão-se a rir desse lado. Vocês estão a usar comigo. Eu vou tentar. Isto também incluindo a feira do livro. Eu já fui mais de 10 vezes à FNAC. Entrei. Vi livros e não comprei nada. E fiquei a pensar. Se calhar eu vou conseguir. Mas estamos em janeiro. Isto é como as dietas. Nós demos. Ai, eu estou a conseguir. Até comermos o primeiro chocolate. E depois é o descalabro. Eu tenho a sensação que vai acontecer com os livros. Vou comprar um. Depois vai ser assim de rajada. E eu tenho que pensar seriamente em procurar pechinchas. E eu tenho muitos livros por ler cá em casa. E 50 livros. Eu tenho 50 livros por ler cá em casa. Por isso eu não preciso de comprar. E em vez de comprar vou à biblioteca buscar. Porque pronto. Tenho duas bibliotecas ao pé em mim. Uma aqui e outra ao pé no trabalho. Eu não tenho desculpa. Tenho os cartões das duas. Amiga. São escolhas. Depois. Gravar 20 vídeos para o YouTube. Isto de gravar os vídeos também é como escrever os posts. Tenho de ter tempo. Já é o segundo vídeo que gravo este ano. O que não é mau. O que não é mau. Vamos ver se continuamos assim. Se continuamos a gravar vídeozinhos. E a postá-los e a editá-los. E vocês continuem deste lado a ver. E podem comentar. Podem gostar de comentar. Eu não me jatei. Realmente começar então o projeto de ler Tantã. Tintin. Porque não faz sentido. Já leu o primeiro. Já leu o segundo. Já leu o terceiro. Por amor de Deus. Eu tenho que ler mais. Tenho cá a coleção toda. Eu tenho que ler. Depois. Ler então Senhor dos Anéis. Ele está ali. Vou continuar a minha espera. Eu sei que eu vou ler. Comprar o resto das chagas que me faltam em casa. São duas. Harry Potter e Game of Thrones. Game of Thrones. Só me faltam livros. E do Harry Potter. É de. O que se chama? Cálice de Fogo para a frente. E o que é que eu quero? Ah. Um. E por último. Tenho dois. 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 Ai. Tenho mais dois objetivos literários. Um deles é escrever todas as minhas opiniões. Depois de terminar um livro. O que é que aconteceu ano passado? Eu acabava o livro e não escrevia. Então eu basicamente. Os dez últimos livros que li. Eu escrevi todas as opiniões em dezembro. O que é que acontece? Uma pessoa que já não se lembra do que é que escreveu. Do que é que leu. Quais são os personagens de tudo e mais alguma coisa. E eu tenho uma péssima memória para isso. Eu depois esqueço. Eu leio um livro e já não me lembrava como é que se chamavam os personagens principais. Sabia o que se passava lá dentro. Mas já não me lembrava o nome dos personagens principais. E isso é. Para mim. Não pode ser. Tem que escrever as opiniões literárias no bullet journal. É por isso que ele serve. Que é para deitarmos para lá todas as nossas expressões. E depois quando fazemos as opiniões literárias tanto em vídeo como em opinião escrita. A termos os dados suficientes para escrevermos alguma coisa de jeito. Não é? Porque temos opiniões a dar. E por último é organizar e agendar posts e vídeos. Eu este ano não fui muito ambiciosa. Deixei-me ficar assim quietinha. Porque sei o que vai acontecer. Eu pensei em começar vlogs. Eu comecei a pensar em se calhar começar opiniões cinematográficas. Mas não as escrevi porque tenho um pouco de receio. De não conseguir concretizar estes objetivos. Este foi então o meu balanço de 2018. E os objetivos de 2019. Eu espero realmente conseguir. Eu espero realmente continuar deste lado. Quero continuar. Porque eu tenho saudades do YouTube. Tenho saudades de deixar-vos comentários. De falar com vocês. Eu se calhar não me isolei. Mas talvez porque 2018 foi um ano muito complicado para mim. Tanto a nível pessoal como laboral. Como tudo e mais alguma coisa. E eu deixei-me ir muito. Isolei-me um pouco no trabalho para esquecer certas coisas. E o blog e o YouTube ficaram para trás. Eu este ano não quero isso. Porque eu sinto mesmo falta de escrever. Sinto falta de falar com vocês. E quero dar mais valor às minhas opiniões. E dar mais valor ao site. Blog e YouTube. Final de 2019. Eu farei outra vez o balanço. E serei capaz só de gastar 150€ em livros. Comentem cá em baixo. Por favor comentem. Alguns de vocês já deram a vossa opinião no Facebook. Já vieram falar comigo. E dizem tipo. Não, não vais conseguir. Até se riram mesmo. E eu estou curiosa para saber a vossa opinião. Não tenho mais nada a dizer. Bom ano 2019. Continuamos a ver-nos deste lado. E deste lado também. E tchau.